Segundo o Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, só de junho a julho de 2015 houve um aumento de mais de 160 mil novos carros nas ruas do Brasil. Isso equivale a 5.400 novos carros nas ruas por dia. Até o próprio conceito de mobilidade é interessante que a gente entenda que a capacidade de deslocamento das pessoas com conforto, um tempo adequado, com segurança e com preço acessível. Aí eu pergunto, nós temos mobilidade na nossa cidade? Acredito que não. As pessoas têm que mudar os seus hábitos, mas também o governo tem que dar condições para essas mudanças de hábito, mas o governo quem põe lá somos nós. Então se a gente disser, se os nossos projetos e o incentivo for para pavimentar a rua e começar a aumentar a pista de veículo, a cidade está nos dizendo, não é de carro? Nós temos que ter a mobilidade das pessoas e não a mobilidade dos veículos. Os desafios da mobilidade urbana são inúmeros. Tempo de mais no trânsito, poluição, problemas de segurança, praticidade. Como estamos nos ajustando nessa situação? As pessoas não usam bicicleta porque não tem ciclovia. Os gestores públicos não melhoram as ciclovias porque as pessoas não usam a bicicleta. Eu morei numa cidade da Bélgica, que foi uma cidade projetada já nos anos 70 e ela foi toda projetada para a mobilidade. Uma cidade para pedestres. Então não se entrava de carro na cidade. A cidade era toda, então ou se fazia de bicicleta ou a pé. O que é massa crítica? Massa crítica é uma ideia. É uma ideia que uma vez por semana a gente vai ocupar a via e vamos mostrar que a gente existe. Na bicicleta a distância não é um problema, é só uma questão de tu te organizar bem. E é isso que tu tem que fazer com o torno de bicicleta. Procura vias alternativas, menos movimentadas. Aqui a gente tem aquela dúvida de que horário que o teu ônibus vem, às vezes demora. E então a gente vive nesse impasse de que a gente quer contribuir para melhorar de certa forma, utilizando o transporte público, mas em contrapartida ele não nos favorece completamente. São várias as possibilidades quando falamos de mobilidade urbana. Cidades inteligentes são um exemplo. Muitos países já começam a utilizar a tecnologia como forma de solução prática. Do governo, eu tenho observado vários países criando, inclusive, interligações com redes sociais, criando jogos, games, serious games, como a gente chama, em que gera uma consciência do cidadão administrando a própria cidade e vendo o reflexo da tomada de decisão dele. A questão da Smart City é o aproveitamento, principalmente dos dados, da tecnologia. Semana passada, nos Estados Unidos, foi falado que os carros agora serão produzidos e os carros vão conversar com os semáforos. Então vai ser uma interligação com os semáforos para justamente tentar flexibilizar esse trânsito e gerar mobilidade maior. Outro conceito vinculado ao conceito de cidades inteligentes são as cidades participativas, onde o cidadão participa efetivamente da decisão do governo. Eu fiz uma pesquisa de perguntar para as pessoas o que falta na Avenida Unicinos. E o que falaram foi mais realmente a prioridade é o pedestre e segurança. Então é isso que a gente precisa, pensar na mobilidade, na bicicleta, no transporte coletivo integrado. Ser mais cordato no trânsito, respeitar as pessoas no trânsito, por mais errada que as pessoas sejam. Porque a tendência nossa é nós criticarmos o outro. Mas na realidade nós temos que viver o trânsito com paz. Música Música Música